A número regimental declara aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. O presidente solicita aos deputados que façam o registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir, votar as proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento dos seguintes proposições, da qual ele exerceu como relator os deputados mencionados a seguir. Projeto de lei 1246-2019, em primeiro turno, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 1215-2023, em primeiro turno, em 607-2015, em segundo turno único, deputado Oscar Teixeira. O presidente informe que evocou para ser a leitura dos projetos de lei 3.930-22, no segundo turno, em 1438-23, no primeiro turno. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e votação de parecer sobre preposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 231-23, em segundo turno, de autoridade do deputado Coronel Henrique, que altera a lei 23.765, de 7 de janeiro de 2021, que institui o Polo Movereiro de Bairro e de ONG. Indagam o relator, deputado Oscar Coelho, que tem com a palavra. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Oscar. Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente Roberto, nosso querido deputado Vitório, que muito nos honra aqui nessa manhã na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que tem debatido temas especiais e tem provocado o desenvolvimento de Minas Gerais. Quero parabenizar os deputados. O parecer para o segundo turno do projeto de lei 281-23 tem o seguinte relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em comento tem por objetivo alterar o parágrafo único do artigo 1º da lei 23.765, de 7 de janeiro de 2021, que institui o polo movileiro de UBAR e região. Aprovado em primeiro turno, na forma original, retorna a proposição a este órgão colegiado para dele receber parecer de segundo turno, nos termos do artigo 189, combinados com o artigo 102 e os incisos 13º, a linha B, do regimento interno. Há conclusão para esse parecer. Pelo apresentado, somo pela aprovação do projeto de lei 281-2023, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, parecer. Sob a mesa, emenda número 1 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior. Acrescenta onde convier, insere o município de Itamaraty, de Minas, do Polo Movereiro e região. Declaro prejudicada a emenda, pois já foi contemplada no parecer do relator. Continua a discussão do parecer. Em discussão, parecer. Incessa a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Projeto de lei 4.207-2022, em primeiro turno, que confere ao município de Paraguaçu o tipo de capital estadual de produção de ternos. Era o deputado doutor Paulo Relator Roberto Andrade. A justificação do autor afirma que Paraguaçu e o berço induz a produção de ternos em Minas Gerais e abriga empresas que estão consolidadas no mercado há mais de 80 anos. De modo que as indústrias vêm consolidando ao longo dos anos com a criatividade e produção da produção de ternos. O fato é mesmo, o texto acadêmico informa que Paraguaçu é conhecida a capital nacional do terno desde 2017, realizando anualmente na feira de ternos de Paraguaçu. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de lei 4.207-2022, no primeiro turno, na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Em votação, aparecer os deputados que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1.438-2023, doutoria do deputado Raul Belen, relator do deputado Roberto Andrade. Deputado, o Projeto de lei vindo a conferir ao município de Carmo, do Rio Claro, o título de capital estadual de 12 cristalizados em compota. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbvios para a tramitação da matéria. Retificamos a exposição do deputado Permanente Matéria, como o Carmo do Rio Claro, que se notabiliza pela produção de doceiras de excelência. A produção da ciguaria remonta no começo do século XX, conforme pode comprovar pelo artigo doces bordado Carmo do Rio Claro, patrimônio artesanal de doceiras mineiras. Pelo apresentado, somos pela aprovação do Projeto de lei 1.458-2023, em primeiro turno, na forma do substituto número um, a seguinte apresentado. Substituto número um, fica conferido ao município de Carmo, do Rio Claro, o título de capital estadual de 12 cristalizados, bordado e em compota. Essa lei é de vigor na data de sua publicação. Em votação, apareceu. Os deputados que aporam permanecem como estão. Em discussão, apareceu. E se essa discussão, em votação, apareceu. Os deputados que aporam permanecem como estão. Aprovado. Projeto de lei 1.673-2023, de autoria da deputada Lúdia Falcão. Relatoria, deputado Roberto Andrade. A proposta, em exame, altera a lei 1.838, para simplificar o processo de procedimento do Estado com iniciativa privada. Na análise do médico, não concordamos com o conteúdo da peça substitutiva, apresentada sobretudo pela razão do objeto essencial de incrementar a eficiência média do sistema econômico possível e das intervenções dispostas na norma que pretende aperfeiçoar com potenciais ganho em termos de bem-estar social em locais e regiões que se destinam às intervenções. Assim, diante do escrutínio do consensual do textual da lei, que pretende alterar, entendemos as modificações adicionais na forma que merecem ser realizadas, sobretudo sob perspectiva de melhorar a técnica e logística. Por isso, sugerimos o substitutivo número 2, que recepciona as alterações propostas no substitutivo anterior e amplia o alcance positivo da norma. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.783, na forma do substitutivo número 2, em discussão aparecer, em césar discussão, em votação aparecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a terceira fase do dia e compreende recebendo discussão e votação das proposições da comissão. Sobre a mesa de requerimento, o deputado professor Wendel, que requer que seja realizada visita à plana industrial da Companhia Brasileira de Lítio, bem como a área que será realizada no Distrito Industrial no município de Vizalegro, para conhecer as instalações daquela companhia, e as possibilidades de desenvolvimento econômico da localidade na região. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indagam os deputados, deputado Oscar, deputado Vitória, desejam fazer uso da palavra. Sim, presidente. A palavra é o deputado Oscar Teixeira. Presidente, querido deputado Vitório, eu queria apresentar para vocês e para toda a sociedade mineira uma iniciativa que provoca o desenvolvimento econômico de todo o Estado e que pode, sim, virar exemplo para muitas cidades. Na verdade, eu estou falando do lançamento de moedas próprias nas cidades. Em Minas Gerais, nós já temos duas cidades que têm a sua moeda própria, e uma delas, no norte de Minas, é Mato Verde. Mato Verde, eu sou filho da cidade, e aqui eu quero cumprimentar o nosso prefeito Pedro, quero cumprimentar o secretário de desenvolvimento econômico, Ralf, pela grande iniciativa. Eu quero apresentar para vocês as moedas que recebi, inclusive para apresentar para os nobres deputados, bem como para toda a sociedade mineira. Então, aqui estão as notas de moedas próprias da cidade de Mato Verde. Aqui, a moeda própria de Mato Verde chama Verdinha, e essa moeda, ela provoca a circulação interna dentro da cidade, provocando, é lógico, o desenvolvimento local. Eu quero aqui atentar a todos os secretários de desenvolvimento econômico das cidades, que isso é, sim, um projeto inovador, isso é, sim, uma criatividade para a criação do desenvolvimento local. Lá em Mato Verde, nós teremos a circulação das moedas, que já estão acontecendo, de forma que até as transferências de rendas, a transferência de renda do município, poderá utilizar de parte das entregas, das transferências, para que a gente possa entregar para os servidores, bem como cidadãos, e eles comprarão no comércio local, circulando, e em algumas lojas conveniadas, nós teremos também já descontos especiais para que as pessoas utilizem da nota própria da cidade que chama Verdinha. Então, eu quero aqui parabenizar o SEBRAE, que é um grande parceiro, quero parabenizar o secretário Ralf, a Prefeitura de Mato Verde, através do prefeito Pedro, bem como também todos os outros agentes que desenvolveram essa arte e que motivaram. É um projeto de mais de um ano, é um projeto que iniciou, inclusive, na minha gestão enquanto prefeito da cidade, e que agora se tornou realidade. Estou muito feliz de apresentar isso, porque muitas cidades mineiras poderão, sim, entrar em contato com o Ralf, muitas cidades mineiras poderão, sim, ter a sua própria moeda local, e, assim, proteger os comerciantes, criar um ciclo de desenvolvimento local, e, assim, a gente enxerga o desenvolvimento das cidades. Então, presidente, deputado Vitório, é com muito orgulho que eu apresento para vocês as notas. Isso é sério, isso é endossado pelo Banco Central. A tiragem de notas também é controlada. Existe um fundo em que a Prefeitura Municipal também rege esse fundo para que ele possa equilibrar a aquisição das notas, bem como controlar a quantidade de notas que circulam na cidade. Então, é um grande ganho, é uma ideia especial, e que Minas Gerais inteira poderá, sim, ter a oportunidade de ter. Então, muito obrigado a todos. Eu quero reendossar os parabéns à Prefeitura de Mato Verde pela iniciativa e aos grandes feitores. Nós acreditamos que o desenvolvimento econômico passa, sim, por criatividade, por ideias especiais, e nós vamos conseguindo provocar as oportunidades dentro do Estado. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Parabéns, deputado Oscar, pela iniciativa lá no seu município. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratividade, encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.